Oi gente, tudo bem? Eu vim mostrar pra vocês aqui umas comprinhas que eu fiz recentemente aqui pra casa, umas coisinhas que eu comprei na Casa China e eu vim mostrar pra vocês. Eu comprei dois bols branco, assim, menorzinho, tem uns maior e outros menor, e eu comprei os menor, comprei dois branquinhos, porque como eu sirvo aqui em casa pra duas pessoas, então dois, assim, desse tamanho tá bom pra gente servir petisco, enfim, alguma coisa assim, né? Então eu comprei dois desse daqui e comprei essa aqui, ela é um negocinho como se fosse uma folha e, assim, eu comprei na intenção de guardar, de deixar perto do criado mudo pra guardar brinco, alguma coisa assim, mas eu tô usando na cozinha, que eu acho que é o mais certo, eu tô usando na cozinha como descanso de colher, de talher, assim, quando a gente tá cozinhando, né? E eu também comprei na Casa China essa tigelinha, acho que fala, né, essa vasilha, ela é transparente e ela tem uns desenhos tipo relevo, assim, é bem bonitinha também pra servir, é bem bacana, e eu comprei assim também, né, esse aqui é plástico, mas se é bem bonitinho assim pra servir no dia a dia também é ótimo, eu comprei mais uma que também é plástico, essa daqui, bem bonitinha, mais coloridinha, e todas essas coisas aqui que eu tô mostrando agora, eu já até já usei, porque eu comprei isso aqui já faz mais de uma semana, né, então essas coisas assim que eu já usei. Comprei esse medidor aqui também, que são de xícaras, né, tipo, ah, meia xícara, um terço de xícara, enfim, eu não tinha, e é ótimo esse daqui, eu também comprei, e essas coisas que eu comprei na Casa China são bem baratinho, porque pra colocar pincel, é, colocar caneta também, fazer porta-caneta, ou até mesmo pra colocar, é, uma, fazer como se fosse um vasinho de flor também, né, e comprei essa suculenta de mentira, mas é bem bonitinha, de loucinha aqui, e essa, parece que é de verdade, é bem bonita, e tava bem, essa aqui acho que foi 10 reais, essas coisas, tudo que eu mostrei pra vocês, isso daqui foi, é, 1,99, eu acho que ainda tem o preço aqui, aqui, ó, 1,99 foi, é, esse daqui, se não me engano, foi 9 reais, e esses daqui, é, cada um foi 3,50, cada um, é, esse daqui também, esses, esses aqui, também foi 3,50, cada um, esse daqui também, era 3,50, e, esses dois aqui, que eram, um pouco mais caro, que eu comprei, que são duas tacinhas de sobremesa, esses daqui, foi 7 reais, esses daqui, também, comprei agora, recente, já usei, é, também comprei, é, esses aqui, que são 3 de bambu, é, o conjunto, era 16 reais, 10 reais, daí, tava por, 12,90, é, de bambu, é bom que não, ele não fica preto, não fica de outra cor, vai, se não, não perde a cor, é, sempre, é, essa mesma cor aqui, então, comprei 3, e, eu comprei 2 passarinhos, assim, eu comprei mais um, mas esse ali, eu comprei hoje, já vou mostrar pra vocês, eu comprei 2 passarinhos, que eu achei, uma graça, um de cada cor, e eu comprei, essa coisa mais fofa do mundo, 2, ela é uma velinha, ela é uma velinha, ó, e, essa, ela é de louça, aqui, também, é, essa, essa abacaxi, eu achei, tão linda, tão fofa, e, agora, eu vou mostrar, o que eu comprei, hoje, essas coisas que eu mostrei, agora, eu já, eu já comprei, já tem uma semana, mais ou menos, é, ou, ou mais de uma semana, eu acho, agora, o que eu vou comprar, são coisas que eu comprei, hoje, que eu vou mostrar, né, são coisas que eu comprei, hoje, ai, ai, tô derrubando tudo, ai, caiu, é, comprei talher, que eu tava precisando, tava 1,70 cada uma, e eu comprei, é, 4, 4 garfos, né, da Tramontina, as coisas que eu vendia separado, então, eu comprei 4 garfos, comprei, é, 4 facas, também, acho que uma já tá usando, e, comprei 4, é, colherzinhas, também, pequenininhas, de café, também, hoje, eu comprei, deixa eu botar aqui, tá até embalado aqui, que eles embalam jornal, comprei mais um passado,